As imagens gravadas por aparelhos celulares mostram a vítima já sem vida, sendo reanimada pelo homem acusado de homicídio. O crime teria sido praticado porque a vítima foi acusada de tentativa de estupro. Durante a investigação, a polícia descobriu que o acusado era esquizofrênico. A doença é considerada grave. Na maioria dos casos, a pessoa já nasce com esse distúrbio de comportamento. A esquizofrenia é uma doença mental crônica que deixa o paciente fora da realidade. A pessoa passa a ver vultos, ouvir vozes, tem alucinações frequentes. A mudança repentina de comportamento é um dos primeiros sinais da doença que não tem cura, mas tem tratamento que dura pela vida inteira. Há vários tipos de esquizofrenia. A psicótica, paranoide, hebefrênica, catatônica e indiferenciada. A junção de todas as outras. O homem acusado de tentativa de estupro teria a hebefrênica, que deixa os portadores da síndrome meio abobalhados. O paciente fica assim, tolo, rindo. Ele, às vezes, quer se aproximar das pessoas. Procura um jeito de se aproximar, quer tocar nas pessoas. Na maioria das vezes, ele pede um real, pede uma coisa. Quem tem a doença precisa fazer um tratamento sério. O esquizofrênico pode até matar. A internação só é indicada quando o paciente entra em surto psicótico. Toda vez que o esquizofrênico estiver compensado e representar risco para ele ou para as pessoas do convívio, a internação é indicada.